Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal que o pai possa abençoar a vida de todos vocês, desde já pessoal, peço que vocês ativem as notificações do canal para que vocês não deixem de ser logicamente notificados dos novos conteúdos que a gente vai estar postando aqui futuramente no canal compartilhe esse vídeo nos seus grupos do Telegram e também que vocês possam compartilhar com pessoas próximas a vocês para que a palavra do pai, para que as informações também possam ser alcançadas por outras pessoas meus irmãos, peço também que vocês deixem aí o seu like, para que o canal ganhe relevância e que outras pessoas aí possam ser alcançadas com os conteúdos que a gente postar aqui no canal especulando os fatos então, por gentileza, é de graça pessoal, não custa nada para vocês, dá uma forcinha aí para o canal para que a gente possa alcançar outras pessoas, tá pessoal, e vocês também podem acessar aí os links dos canais lá no Telegram, especulando os fatos em censura, especulando os fatos vida e fé, tá pessoal e também o nosso grupo de interação, especulando os fatos oficial, tá pessoal também, quem tem interesse de apoiar aí o canal, né, especulando os fatos você pode começar contribuindo de R$4,99 a, se eu não me engano pessoal, a R$15 ou R$12 por mês, tá pessoal é lógico, a gente não está passando por dificuldades financeiras, graças ao Eterno toda honra e toda glória seja dada para ele, tá pessoal mas assim, é para pessoas aí que quer e gosta do nosso trabalho e quer contribuir aí com algum valor beleza pessoal, e também, né, acessem aí o curso do meu amigo Maurício Zimmermann e também do Tiago Lima, pessoal, também está na descrição deste vídeo ou dessa estreia para quem vai estar assistindo aí na hora que for postado, tá pessoal pois bem, quero falar um pouquinho com vocês hoje da palavra do pai é um versículo, tá pessoal, que é muito importante e eu quero ler aqui junto com vocês né, capítulo 16, versículo 12 ao versículo 14, tá pessoal, João capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 14, vamos lá ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar presta atenção nesse versículo, pessoal mas quando vier aquele espírito de verdade, eles vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou luar de anunciar pessoal, eu sei que todas as escrituras, todos os versículos são importantíssimos para a nossa vida né, pessoal mas eu quero destacar hoje aqui com vocês o versículo 12 ainda tenho muito o que vos dizer muito do que ensinar a vocês está falando o Messias mas vós não o podeis suportar agora vocês estão entendendo, pessoal o quão é importante esse versículo? tá eu quero deixar aqui, pessoal é bem claro para vocês que este canal, ele não é meu ele não é de ninguém ele é uma ferramenta que foi dada pelo pai para mim para você compartilhar todos os conteúdos que estão aqui eu não vou cobrar nada do que eu estou fazendo isso seria uma sacanagem da minha parte tá, pessoal se um dia alguém me deu de graça eu também quero dar de graça para essas pessoas tá, pessoal então se alguém se posicionou se entrou na brecha para me ajudar né, pessoal e fez isso de graça com amor né e para honra e glória do Criador eu quero fazer isso também tá por mais que a mensagem aqui do canal ela seja uma mensagem simples, pessoal mas que ela possa tocar no seu coração ela possa enraizar no seu coração né ah, mas eu não confio no Gustavo você não deve confiar em mim mesmo em nenhum outro canal ou quem está por trás aí das câmeras, pessoal de um celular de um notebook tá, pessoal vocês devem confiar na 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 palavra do pai no único e verdadeiro caminho a vida que leva a salvação que dá a vida eterna que é o Messias que é Jesus Cristo cujo nome hebraico é Hiroshua Ramashia ele é a verdade a vida ninguém chega ao pai a não ser pelo Messias vai ter que aceitar o sacrifício do Messias que ele fez por nós fez pelos nossos pecados, pessoal então vocês não tem que confiar em mim eu não sou pastor eu não sou mestre eu não sou absolutamente nada não sou guia eu não sou rabino eu não sou nada eu não sou um doutor da lei eu não sou um doutor é é que se formou por exemplo em um assunto específico e sou o dono da verdade não se vocês tem alguma dúvida vocês tem que fazer o que? ir para as escrituras ir para para a palavra do pai vocês estão entendendo? vocês não tem que confiar no Gustavo vocês não tem que confiar no canal especulando os fatos meus irmãos é isso é o posicionamento que eu quero deixar aqui no canal tá ah cara eu não sou contra você buscar conhecimento eu não sou contra você buscar ali é um determinado assunto que você tem dúvida que você quer se aprofundar um pouco mais mas eu faço eu te faço uma pergunta eu te faço uma pergunta um questionamento deixa aí nos comentários também tá pessoal deixa aí nos comentários cara o quão você tem se aprofundado primeiramente nas escrituras quão você tem ali comido da palavra do pai feito com que essa palavra ela se enraize no seu coração na sua mente porque não adianta nada a gente pensar com o coração porque a gente sabe que nós vamos aí tomar decisões erradas pessoal nós temos que usar o coração e nós temos que usar a razão também nós devemos fazer o que meditar em cima da palavra do pai ter discernimento para extrair aquilo que o pai quer falar com a gente então quanto que você tem buscado aí diariamente dentro das escrituras feito com que as escrituras elas virem um filtro para você se aprofundar em outras informações e uma outra pergunta que eu faço para vocês meus irmãos será que realmente as pessoas elas estão usando as escrituras como filtro para se aprofundar em determinados assuntos porque a partir do momento que você tem como base as escrituras você consegue filtrar todas essas informações que tem meias verdades com um montão de mentiras você não acaba envolvendo a palavra do pai com mentiras você acaba não determinando na sua vida por exemplo ou até mesmo compartilhando com outras pessoas doutrinas de demônios vocês estão entendendo? então assim a partir do momento que você coloca a palavra do pai o manual da vida as escrituras a verdade absoluta você tem um filtro você consegue filtrar todas as informações que vão tentar fazer com que você caia no engano mas eu faço uma pergunta para você mais uma vez será que realmente as pessoas estão ali a ponto de ler a palavra do pai comer da fonte da vida comer esse alimento sólido e aí essas pessoas elas tem condições de estar buscando outras informações para que a partir desse momento essas pessoas quando elas começarem a cavar 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 e buscar informações determinadas informações essas pessoas elas vão conseguir sair deste buraco elas tem esse filtro elas tem essa condição de filtrar perfeitamente tá pessoal essas informações que a gente sabe que muitas as vezes faz com que muitas pessoas se confundam e se desviam dos seus caminhos vocês estão entendendo pessoal do que eu estou querendo dizer aqui então assim eu não sou contra cara você ali querer buscar determinadas informações tá mas acima de todas as coisas você tem colocado a sua salvação acima de todas essas informações você tem colocado a bíblia as escrituras como filtro para que você não caia no engano para que você não gere doutrina de demônios para que você não misture a palavra do pai com esses ensinamentos é uma informação que eu estou tentando aí é junto com vocês né é agregar para minha vida também pessoal porque eu tenho que ter base acima de todas as coisas na palavra do pai nas escrituras e muitas pessoas cara elas cara praticamente elas não tem as escrituras ali como base para poder aí se aprofundar em determinadas informações pessoal né então assim elas acabam entrando em determinados lugares só que elas não estão com filtro quem é esse filtro é a palavra do pai é as escrituras é a bíblia meus irmãos então assim eu creio que a maioria das pessoas elas não estão com a palavra do pai com as escrituras enraizadas na sua mente no seu coração para que elas possam aí é conseguir filtrar as informações acima de todas essas coisas nós devemos fazer o que buscar o reino de Deus de Yahut Sevaot e nós não estamos eu creio que a maioria nós não estamos fazendo isso meus irmãos a maioria das pessoas não estão fazendo isso você já parou para pensar nisso ah eu vou ler tal livro tal informação vou buscar em tal lugar mas cara como está meu filtro será que eu consigo reter o que é bom e o que é ruim será que a maioria das pessoas estão conseguindo fazer isso será que o momento que nós estamos vivendo falta tão pouco tempo pessoal será que vale a pena a gente se aprofundar em determinadas informações né que não seja a palavra do pai que não seja as escrituras do pai tá então cara assim o que eu recomendo para você cara é que você foque na sua salvação em primeiro em primeiro lugar pessoal vocês podem pegar ali os vídeos do canal vocês podem pegar lá no comecinho quando eu estava fazendo começando aqui especulando os fatos quando é praticamente cara eu fazia só vídeos eu não fazia live né quem estendeu a mão para mim aqui foi o Maurício Zimmer meu irmãozão cara um cara muito abençoado um cara um homem ali que que tem feito ali um trabalho muito maravilhoso para o pai tudo que ele está fazendo para a honra e glória do pai um cara muito humilde um cara muito gente boa cara então ele começou ele foi enviado pelo criador ele estendeu as mãos ali para mim me ajudar nessa caminhada o pai colocou ele no meu caminho para me ajudar a começar aqui no youtube a começar lá no telegram então ele foi um cara que foi enviado pelo criador eu creio nisso meus irmãos então assim vocês podem pegar aí desde o começo do canal que eu falo vocês não tem que confiar em mim vocês não tem que confiar no Maurício vocês não tem que confiar em determinados canais vocês tem que confiar apenas no messias apenas nas escrituras tem dúvida vai na palavra do pai não vai no talmud não vai no zohar não vai na cabalá não vai nesses conhecimentos meus irmãos o que foi deixado para nós manual da vida para nos guiar para ser como filtros tá pessoal é a palavra do pai é os pergaminhos é as escrituras tá pessoal então assim só tenho que agradecer ao criador por ter me dado essa oportunidade meus irmãos de ter junto aqui com vocês a oportunidade de sempre estar agregando conhecimento mas sempre com prudência porque tem algumas coisas que a gente não pode suportar agora que não é para ser revelado para nós agora meus irmãos ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora tem coisas que a gente não pode suportar agora tem coisas que não é para nós sabermos agora meus irmãos é por isso que você tenta tentar buscar esses conhecimentos buscar uma explicação tirar as suas dúvidas tirar os seus questionamentos e você não consegue respostas e aí o tempo vai passando o tempo vai passando e você começa a misturar verdades no meio de mentiras e aí o seu filtro não está 100% ali é é é é como eu posso dizer é calibrado para filtrar essas informações que não prestam e aí você acaba cara perdendo todo o seu tempo perdendo todo ali é o seu tempo que você poderia estar focando na palavra do pai no amor do messias nos mandamentos do messias é é você poderia estar fazendo outra coisa mas ali para o reino do pai né ajudando a alcançar mais vidas porque a gente não tem muito tempo tá pessoal e você está em determinados assuntos que cara infelizmente não está ali batendo né com as suas prioridades que é a salvação que é a vida eterna que ninguém chega ao pai a não ser pelo sacrifício do messias é triste pessoal é triste porque é assim eu sempre tive esse posicionamento aqui no canal eu sempre tive esse posicionamento aqui no canal vocês estão entendendo o Maurício eu citei o Maurício porque cara ele foi um cara assim eu tenho um sentimento de gratidão porque eu sei que foi o criador que colocou ele no meu caminho enquanto muitas pessoas fecharam as portas aqui no Telegram tá pessoal porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão ali prontas para te empurrar para o abismo né e fazer com que você não consiga aí é é propagar a palavra do pai né pessoas que que se acham aí os donos da verdade são arrogantes prepotentes mesquinhos tá pessoal isso lá no começo quando eu comecei no Telegram e o pai colocou esse irmão então eu não tô bajulando aqui o Maurício mas eu tenho um sentimento de gratidão por essa pessoa que o pai colocou no meu caminho por esse homem que o pai colocou no meu caminho que é um cara muito abençoado já falo aí pra vocês vão lá quem ainda não conhece o canal escrevam lá Maurício Zimmerman tá pessoal Maurício Zimmerman vocês vão acessar os conteúdos que ele tem feito lá que são conteúdos abençoadismo abençoadíssimos pessoal então assim eu tenho um sentimento de gratidão não é bajulação mas ele foi um dos únicos caras no começo aqui da caminhada tanto no Youtube como lá no Telegram que estendeu a mão e lógico eu creio que ele foi um cara que o pai colocou no meu caminho para me fortalecer nessa caminhada como muitos outros irmãos que agora está chegando e está nos ajudando e nos fortalecendo nessa caminhada pessoal então assim tomem cuidado a gente está aqui pelo menos eu estou aqui vocês podem pegar aí eu não estou falando isso eu não estou indo na onda de ninguém pessoal não estou fazendo isso não estou indo na onda de ninguém e eu creio que muitas pessoas que estão tentando alertar sobre esse tema aqui para que vocês foquem na salvação foquem no Messias foquem na verdade na vida na vida eterna que é o Messias ele é o caminho a verdade e a vida ninguém chega ao pai a não ser pelo seu sacrifício pelo Messias vocês estão entendendo? ninguém está aqui de brincadeira ninguém está querendo fazer alguma modinha aqui ou entrar na onda de ninguém ninguém pessoal nós estamos aqui fazendo de bom grado de coração porque a gente sabe que o tempo que nós temos é curto pessoal o tempo que nós temos é curto tem algumas informações que a gente não vai poder suportar agora tem algumas informações que não são necessárias a gente saber nesse momento tá? ah, mas eu quero procurar eu quero fazer isso eu quero fazer aquilo toma cuidado cara tá? se você não tiver ali no seu coração enraizado a palavra do pai as escrituras você não vai saber ter discernimento você não vai ter um filtro para saber o que é doutrinas de demônios e o que não é é isso que eu estou querendo dizer e a maioria das pessoas elas não tem enraizadas no seu coração por preguiça por não querer pesquisar a palavra do pai por não querer se aprofundar na palavra do pai e esse é o principal erro das pessoas não ter como base as escrituras não ter como base filtro a palavra do pai o Messias né? e não pedir o principal de tudo pessoal oração você consultar o pai pai, eu estou no caminho certo eu estou fazendo as coisas certo é triste pessoal é triste porque a gente sabe que muitas pessoas né? principalmente nesse vídeo que eu estou fazendo aqui hoje muitas pessoas elas não vão se interessar quando eu abrir aqui a tela se você que chegou até o final cara parabéns parabéns porque você ama a palavra do pai você tem interesse de buscar a palavra do pai né? talvez aquelas pessoas que não chegou até o final talvez não foi culpa delas acabou a internet acabou a energia do celular a bateria não teve tempo para assistir o vídeo todo mas a gente sabe que a maioria das pessoas elas não tem mais interesse pela palavra do pai é só vocês pegarem em comparação com outros temas de outros vídeos que eu tenho aqui no canal com a palavra do pai cara as visualizações elas caem drasticamente drasticamente as pessoas elas não tem interesse na palavra do pai o negócio delas é sensacionalismo sensacionalismo tsunamis é é coisas que não vai edificar a vida delas e coisas que vai fazer com que essas pessoas elas percam o foco pessoal então é lamentável mas eu vou continuar enquanto eu puder trazendo a palavra do pai é trazendo essas informações aqui pra vocês e pessoal tome muito cuidado com o que vocês estão pesquisando será que realmente a gente tem tempo pra perder com informações fúteis ainda tenho muito o que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele o espírito da verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou luar de anunciar e será que essas pessoas elas estão preparadas pra receber esse espírito da verdade será que essas pessoas ou eu ou você será que nós estamos aí buscando verdadeiramente meus irmãos a ponto do espírito da verdade ele falar pra gente ele nos guiar sobre toda a verdade entendeu a gente tem que fazer esses questionamentos será que é o suficiente que nós estamos estudando da palavra do pai pra que o espírito da verdade ele nos guie sobre todas as coisas sobre todas essas mentiras que estão vindo no mundo vocês estão entendendo e onde está a verdade onde que ela está dentro da palavra do pai dentro das escrituras dentro da bíblia meu irmão é lá que ela está a verdade está ali dentro porque dentro das escrituras está a verdade absoluta é através das escrituras que o espírito do pai ele vai falar através da sua vida vocês estão entendendo então assim eu estava até vendo um estudo lá do Afonso do canal Ciência de Verdade meus irmãos e o que que ele fala é no estudo aquele estudo do Gênesis 6 né a conspiração do Gênesis 6 e ele fala o seguinte o autor do livro se as pessoas aquelas pessoas que não estiver com a palavra dentro do seu coração enraizadas ali cara o cara digamos assim o termo que eu vou usar aqui especialista tá cara é ter meditado ali na palavra dia e noite praticamente o tempo que ele é tiver ali meu é essas pessoas elas não vão suportar o grande engano que está por vir o negócio vai ser tão forte galera que as pessoas elas não vão suportar o grande engano que está por vir então pessoal pensem tá pensem aí o que vocês vão gastar o seu tempo tá nesses momentos finais que nós estamos passando né será que realmente vale a pena vocês se aprofundarem em assuntos que não sejam as escrituras a palavra do pai né porque a gente já tem galera a gente já tem inúmeros conteúdos na internet ou lá no telegram por isso que eu falo façam lá é é uma conta no telegram migrem para o telegram pessoal quem está vendo o canal aqui pela primeira vez está vindo é do whatsapp vai pro telegram galera faça uma conta no telegram lá ainda é possível vocês acessarem conteúdos que não podem mais ser postados aqui na plataforma pessoal eu fiz um vídeo anteriormente né agora a gente não pode mais falar sobre mudanças climáticas não pode mais falar galera e aí como que vai ficar as coisas então assim a gente já tem inúmeros conteúdos galera inúmeros conteúdos né pessoas já que já estão aí na frente né fazendo aí esses conteúdos informando a galera né então você que está aí por trás desse celular cara foque na palavra do criador foque na palavra do messiah a gente precisa aumentar os conteúdos que estão focando incentivando as pessoas a focar na sua salvação a fazer com que a sua família ela esteja preparada para ser salva né para ser salva né é que elas estejam focadas ali na sua salvação elas estejam ali com a sua casa em ordem ponha tua casa em ordem ponha tua casa em ordem meus irmãos porque falta pouco falta muito pouco meus irmãos mas era isso que eu queria passar hoje para vocês é o posicionamento que a gente sempre teve aqui no canal galera a gente sempre teve aqui no canal e e e os irmãos aí que tem percorrido com a gente nessa batalha não tem parceria aqui não tem essa de parceria não tem não tem isso meus irmãos pelo menos comigo não tem né porque vocês sabem como funciona nessa questão de parceria um tem um pensamento daqui a pouco já não concorda e daqui a pouco já faz um negócio lá não tem essa a gente vai vamos falar disso vamos opa legal bacana vamos falar disso então mas não tem essa de parceria quando acontece alguma coisa é tudo natural entendeu então não tem modinha a gente não está fazendo ondinha aqui entendeu e esse posicionamento do canal de sempre focar nas escrituras tudo que eu falo para vocês vocês aqui eu sempre cara vocês tem alguma dúvida o Gustavo está gerando dúvida para vocês cara vocês não tem que confiar 100% em mim vocês tem que reter aquilo que eu estou falando que é bom opa eu achei bacana o que o Gustavo falou opa eu retivo aquilo que é bom opa gerei dúvida será que realmente isso está batendo que o Gustavo está falando opa vou olhar nas escrituras vou lá vou dar vou fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada entendeu vocês não tem que realmente confiar em mim eu não sou absolutamente nada pessoal eu não sou absolutamente nada como já falei em algumas lives esse canal aqui da noite para o dia ele pode acabar tudo que foi conquistado graças ao pai graças ao criador os conteúdos que a gente conseguiu postar aqui no canal pode acabar em coisa de segundos aqui na plataforma então não tem nada garantido pessoal não tem nada garantido aqui no no foice tube vocês estão entendendo então pode acontecer da noite para o dia então enquanto eu estiver aqui na plataforma eu vou falar da palavra do pai eu não estou aqui por visualizações eu não estou aqui por questão de inscritos eu não estou aqui por causa disso eu estou aqui para propagar a salvação as boas novas do messias tá pessoal eu vou continuar eu vou continuar fazendo os conteúdos aqui do canal normalmente tá pessoal mas o que eu estou querendo dizer a raiz aqui do canal desde lá do começo do vídeo número 8 número 5 etc desde lá do começo pessoal sempre foi as escrituras sempre foi colocar a salvação em primeiro lugar a palavra do pai em primeiro lugar sempre foi isso antes mesmo de eu ter outros irmãos aí junto comigo na batalha né que eu sou muito grato pelo criador pela vida deles né meus irmãos então assim é eu já tenho colocado esse posicionamento há muito tempo aqui no canal né e tudo que acontece aqui pra honra e glória do criador até quando ele falar chega não dá mais né então acabou pessoal acabou beleza era isso que eu queria passar pra vocês é foquem nas escrituras foquem na palavra do pai foquem na família de vocês foquem na família de vocês e foquem na salvação foquem no único caminho a verdade e a vida que leva a vida eterna né que nos leva para a vida eterna que é o messias que é jesus cristo cujo nome hebraico é roshua ramashia ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora tem coisa que a gente não é pra gente saber neste momento não é pra gente saber neste plano físico vai ser revelado naquele grande dia que nós estamos almejando meus irmãos que nós estamos buscando há tanto tempo que nós estamos esperando o nosso messias jesus cristo vim tomar esse reino por herança vim nos resgatar da mão do adversário de raça tan e ele vai estrucidar com todos esses governos malignos todo esse sistema maligno ele vai acabar com tudo meus irmãos louvado seja o nome de yahoshua amashia não adianta a gente souber de um monte de coisa sobre vencialismo estocar alimentos cara são assuntos inúteis se a sua salvação se você não estiver em retidão com o criador cara isso não vai adiantar nada nada meus irmãos nada beleza era isso que eu queria falar hoje pra vocês muito obrigado a todos pra quem chegou até o final do vídeo que o pai possa abençoar a vida de todos vocês forte abraço pra vocês meus irmãos tamo junto tchau tchau